E aí pessoal, estamos chegando com o Esporte na Boas Novas, é o Atletas no Ar, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, que traz como um dos destaques o UFC 212 aqui no Rio de Janeiro. A Chapecoense também é manchete, afinal o xodó do Brasil é líder do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar também de vôlei de praia e de quadra, marcha atlética e Fórmula 1. Tem mais futebol porque foram definidos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil e só vai ter clássico. E a gente começa esta edição com o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Mas hoje quem traz as informações é o nosso querido Lovian Henrique. É com você, irmão. Olá, queridos telespectadores do programa Atletas no Ar. Aqui quem fala é o Lovian Henrique, missionário da Missão Atletas de Cristo. E trago novidades para vocês. A primeira novidade é que nós estamos aí prestes a iniciar o curso, o terceiro curso internacional de capelania esportiva, de 15 a 18 de junho em Curitiba. Os missionários da FCA já estão aqui no Brasil. Estamos aí visitando alguns projetos, algumas igrejas, compartilhando aí, anunciando o evangelho por meio do esporte. Também a novidade é que os grupos locais estão com novos programas e também as reuniões de Atletas de Cristo estão sendo transmitidas ao vivo pela nossa página oficial no Facebook. Acesse o nosso site www.atletasdecristo.org. Lá você encontrará também o nosso mapa que está atualizado com os nossos grupos locais oficiais reconhecidos pela Missão Atletas de Cristo. Até uma próxima com mais novidades. Obrigado, Lovian. Grande abraço. O Brasil continua no topo do circuito mundial de vôlei de praia entre as mulheres. Larissa e Thalita conquistaram no domingo o título da etapa de Moscou na Rússia. Ágata e Duda ficaram com bronze. Larissa e Thalita chegaram à decisão perdendo apenas um set durante toda a competição e dominaram também a grande final sobre Sweet e Summer. As americanas até acompanharam o ritmo das brasileiras no primeiro set, mas não ameaçaram assumir o placar. A segunda parcial foi ainda mais tranquila para as brasileiras. Muito firmes na defesa e nos contra-ataques e venceram o duelo por dois sets a zero. Parciais de 21 a 16 e 21 a 14. Foi a 15ª conquista internacional da dupla, que somou 1.200 pontos no circuito mundial e faturou 10 mil dólares. Na disputa pelo terceiro lugar, mais um domínio brazuca. A vice-campeã olímpica Ágata e sua parceira Duda colocaram boa vantagem sobre as alemães Biennich e Schneider no primeiro set. E venceram por 21 a 14. No meio do segundo set, as adversárias acabaram desistindo da partida, quando o placar estava em 13 a 8 para as brasileiras. Biennich sentiu uma lesão. Assim, Ágata e Duda nem precisaram fechar a partida para ficar com bronze, que rendeu 720 pontos no ranking do circuito mundial e a quantia de 5 mil dólares. O assunto ainda é vôlei, mas agora na quadra, no primeiro grande clássico da seleção brasileira masculina, sob o comando de Renan Dauzotto, o time venceu a Itália e mostrou que, aos poucos, está se encaixando no esquema tático do novo comandante. A partida foi uma reedição da final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em um duelo equilibrado entre os dois únicos times que participaram de todas as edições da Liga Mundial, Evandro fez a diferença e liderou a vitória sobre os donos da casa por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 15, 17 a 25, 25 a 23 e 25 a 22, em 2 horas e 6 minutos. A próxima etapa da Liga Mundial será em Varna, na Bulgária, onde a equipe brasileira vai enfrentar o Canadá, novamente a Polônia e os donos da casa. As partidas serão nos dias 9, 10 e 11. O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial, com nove títulos conquistados. A brasileira Érica de Senna venceu, no domingo, os 20 quilômetros da Marcha Atlética do Grande Prêmio de La Coruña, na Espanha. A marchadora fez a sua melhor marca no ano e confirmou o índice para o Mundial de Londres, em agosto. Érica completou os 20 quilômetros em 1 hora, 29 minutos e 16 segundos, para levar o segundo título em uma prova do IAF Challenge. Ela já foi bronze no Mundial e sétima colocada na Olimpíada do ano passado. Em entrevista, a brasileira disse que está muito feliz com a vitória. Afirmou que não tinha planejado competir na Espanha e decidiu tudo de última hora, sem tempo de se planejar, pois está com o treino direcionado para o Mundial. Por fim, disse que gostou da prova, saiu mal nos 10 primeiros quilômetros, mas conseguiu fechar forte no final. E já que estamos falando de luta contra o tempo, vamos acelerar mais um pouquinho, agora falando de Fórmula 1. Várias gerações de pilotos se uniram para celebrar em Silverstone, os 40 anos da Williams, uma das principais equipes do automobilismo mundial. Participaram da comemoração pilotos que fizeram parte da história do time comandado por Frank Williams. Entre eles, os campeões Keke Rosberg, Nadio Mansell, Damon Hill e outros nomes importantes que deixaram sua marca na escuderia. Na atual dupla de pilotos, o brasileiro Felipe Massa também marcou presença. O encontro ainda reuniu carros importantes na história da equipe, como o icônico FW14B dos anos 90, com a pintura branca, azul e amarela. E com o qual Nadio Mansell ganhou o Mundial de 1992, além do March 7617, primeiro carro da história da escuderia. E temos também uma notícia triste. O meio campista Sheik Tioté, que atuou durante sete anos no Newcastle da Inglaterra e na seleção da Costa do Marfim, morreu ontem aos 30 anos. Tioté faleceu de uma forma repentina ao sofrer um colapso durante um treino da equipe chinesa Beijing Enterprise, onde jogava desde fevereiro. O clube ainda não se pronunciou sobre o caso. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa e em seguida temos as emoções do UFC 212 aqui no Rio de Janeiro. José Aldo decepcionou os fãs. Em compensação, Claudinha Gadelha presenteou a galera com uma finalização incrível. E você confere daqui a pouco. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e agora com o esporte que deixa meu amigo Thiago aqui, olha, super empolgado. É o MMA que desembarcou aqui no Rio de Janeiro no UFC 212. Pessoal, eu estive lá e posso garantir. A festa só não foi completa porque o nosso querido José Aldo foi derrotado por Max Holloway, que nem sentiu o peso de estar lutando aqui no Rio de Janeiro e unificou os cinturões da divisão peso-pena da organização. O público compareceu em peso à Arena na Barra da Tijuca na oitava edição do evento Na Cidade Maravilhosa. E o Ultimate presenteou os fãs do esporte com confrontos repletos de lutadores brasileiros. No card principal, Paulo Borrachinha passou o carro em Oluale Bambuse. O brasileiro dominou a luta desde o início e levou a vitória no segundo round por nocaute. Esse foi só o segundo duelo do cara no Ultimate. E já mostrou que tem um futuro garoto, hein? Graças a Deus eu estou conseguindo mostrar um ótimo trabalho, dar o meu máximo e mostrar um trabalho bem feito aqui no The Ultimate, Bebel. E estou muito feliz, muito contente. Realmente, só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo aí na minha vida. Em um duelo muito equilibrado e disputado, a lenda Vitor Belfort levou a melhor sobre Nate Marquard. A decisão unânime dos árbitros foi um triplo 29-28 para o brasileiro. Aos 40 anos, o fenômeno revelou que ainda tem mais cinco combates pela frente e ressaltou a nova estratégia para liquidar os oponentes. O objetivo hoje era deixar o fenômeno lutar e o Vitor Belfort ficar assistindo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O fenômeno lutou e o Vitor assistiu. Então, eu estava muito, a torcida gritando, eu falei, nossa, agora eu vou para cima. Aí eu falei, calma. Tudo o que ele quer. Então, eu tive calma, eu tive paciência, eu curti. Na acoluta principal da noite, Claudinha Gadelha fez valer a força de atuar em casa e não deu chances à Carolina Kualkevics. Logo no primeiro round, uma finalização espetacular deu a vitória brasileira. Sobre o futuro na organização e o esperado terceiro confronto contra Joana Redrezic, a lutadora contou que deseja treinar ainda mais para enfrentar a polonesa. Eu quero me preparar e mostrar, como eu venho falando, que o desafio é meu. De mostrar para todo mundo que eu tenho condições de lutar com a Joana de novo. Eu quero que todo mundo chegue para mim e fale, agora sim, a Claudinha tem condições de ganhar da Joana. E por isso que eu estou trabalhando nos defeitos que eu acho que eu tinha quando eu lutei com ela na primeira e na segunda vez. É, amigos, não deu para o nosso José Aldo Júnior. O campeão do povo foi nocauteado por aquele cara ali, Max Holloway. Com o triunfo, o Havaiana agora unificou o cinturão peso-pena do UFC e de quebra emendou a décima primeira vitória seguida na carreira. É, rapaz, o cara é casca grossa mesmo. Aldo começou bem a luta, mas viu o rival equilibrar o confronto no segundo round e ganhar confiança. No terceiro, Max derrubou o brasileiro, iniciou uma sequência de socos que terminou com o árbitro confirmando o nocaute técnico. O Manauara não compareceu à coletiva pós-luta. Já o Havaiano, com um belo terno, gravata espelhada e cinturão na mão, chegou dando aquela zoada nos jornalistas. Surpresa, surpresa, surpresa. Surpresa, o rei Max está aqui. Bem-vindos. Max disse também que Aldo foi o campeão durante dez anos e é o maior de todos os tempos. O americano afirmou ainda que não se surpreendeu com a resistência do brasileiro durante o combate. Mas que agora estamos na era do Holloway. Na era do Holloway. É uma era do Holloway. E o CT Paralímpico em São Paulo recebeu no fim de semana a etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Natação e Alterofilismo. Vamos conferir então os destaques. No atletismo, o medalhista paralímpico Johansson do Nascimento, classe T46, confirmou presença no Mundial de Londres em julho. O alagoano conseguiu o índice na prova dos 200 metros com um tempo de 22 segundos e 17 centésimos. Ainda no atletismo, a medalhista paralímpica Verônica Hipólito retornou às competições seis meses depois de uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça. A velocista conquistou o ouro nos 100 metros rasos T38 para atletas com paralisia cerebral com um tempo de 13 segundos e 73 centésimos. Nas piscinas, destaque para Thomas Matera, classe S12, baixa visão. No sábado, o Carioca conseguiu o índice nos 100 metros Borboleta para o Mundial da Modalidade no México no fim de setembro. E no domingo, Matera bateu o recorde brasileiro nos 100 metros livre com 56 segundos e 9 centésimos e ficou com a medalha de ouro nos 100 metros peito, prova que disputou pela primeira vez na carreira. No alterofilismo, Tayana Medeiros conquistou a medalha de bronze na unificação de duas categorias. A disputa vale para ela como mais um degrau na preparação para a estreia no Mundial da Modalidade no final de setembro na Cidade do México. Quinto colocado na Olimpíada do Rio de Janeiro, Darlan Romani entrou de vez na briga por medalha no Mundial de Londres em agosto. O catarinense esmagou o recorde sul-americano ao vencer o GP Brasil com a marca de 21 metros e 82 centímetros, um resultado que lhe renderia a Prata Olímpica na Rio 2016. Em evolução, ele agora mira romper a barreira dos 22 metros rumo à principal competição do ano. O crescimento de Darlan é notório. Desde que quebrou a barreira dos 20 metros em 2012, o atleta só não melhorou o recorde pessoal em 2013. No ano passado, ele superou a barreira dos 21 metros pela primeira vez na final da Olimpíada do Rio de Janeiro. A marca de 21 metros e 2 centímetros lhe rendeu o quinto lugar. Darlan vem apresentando uma regularidade no ano e quer brilhar ainda mais. Lideranças dos Ministérios Esportivos do país se reuniram em São Paulo em uma iniciativa inédita para pensar sobre como o esporte pode ser usado também como uma ferramenta contra a corrupção. Olá, meus amigos do Atletas no Ar. Aqui é Marcos Grava falando desta vez diretamente de Santo André, onde nós tivemos nesta manhã uma reunião muito importante com as lideranças dos Ministérios Esportivos do nosso país. Nós estivemos discutindo possibilidades que o esporte tem de poder trazer para a nossa sociedade uma luz neste meio que nós estamos vivendo no momento, um caos na nossa política e toda a dificuldade que o povo brasileiro vem enfrentando com respeito à falta de ética e também dos valores em nossos governantes. Nós entendemos que o esporte tem um papel fundamental no ensino e na conscientização da importância do uso dos valores, seja pelas crianças, jovens ou adultos. O esporte é uma ferramenta fantástica para incorporar novos valores, uma ética sobre a nossa sociedade. É o momento de nós, como agentes do esporte, nos unirmos e usarmos essa força que é o esporte como um veículo para comunicar que há esperança. Talvez não há esperança no esporte, mas há esperança em Jesus. E nós tivemos essa reunião com o objetivo de pensarmos juntos, de orarmos juntos, de ouvirmos a voz de Deus, de como podemos fazer alguma coisa para esse nosso país. Tem jeito? Tem. Mas esse jeito que a gente consegue ver, a gente só pode influenciar essa nação de dentro para fora. E quem faz as mudanças no interior, no coração do homem, é aquele que criou o próprio ser humano. É Deus e a certeza que você só chega até Ele através de Jesus Cristo, que é capaz de transformar os corações, as mentes, o espírito das pessoas a serem melhores brasileiros, melhores cidadãos, não só nas lideranças políticas, mas acima de tudo, no coração de cada um. Vamos fazer então o nosso último intervalo de hoje e na volta tem as emoções da quarta rodada do Brasileirão. A Chapecoense aprontou para cima do Cruzeiro e segue firme na liderança. E a gente mostra isso daqui a pouco. Chegou a hora da bola rolar no Campeonato Brasileiro. E a gente começa com os jogos de sábado. Foram três partidas abrindo a quarta rodada. Destaque para o Corinthians, que bateu o Santos em casa. E no Atletiba, o Coritiba venceu e afundou ainda mais o rival na zona de rebaixamento. A rodada começou com o clássico paranaense Atletiba e foi melhor para o Tiba do título. Thiago Real levantou e Márcio subiu para marcar de cabeça o gol da vitória do Coritiba sobre o rival atlético. Com isso, o coxa entrou no G4 e deixou o furacão lá embaixo na tabela. Clássico também em São Paulo com Corinthians e Santos na Arena do Timão. E brilhou de novo o Senhor dos Clássicos, Jô. Foi dele a assistência para Romero abrir o placar. Depois, Jadson levantou, Rodriguinho escorou de cabeça e o Camisa 7 ganhou da marcação e fez um gol numa finalização meio difícil de definir. É, mas valeu. 2x0, Corinthians. No Maracanã, o Fluminense vinha de duas derrotas. Uma no Brasileirão, outra na Copa do Brasil. Mas voltou a vencer em dois vacilos da defesa do Vitória. Gustavo Scarpa roubou a bola no ataque. Richarlison recebeu, girou e bateu no cantinho. 1x0 o Flú. Mais tarde, Richarlison cruzou. Alan Costa se atrapalhou todo no corte. E Henrique Dourado, livre, deslocou o goleiro. Neilton deu um passe açucarado para Chiesa descontar. Mas os três pontos são do Flusão. Nos duelos de domingo, a Chapecoense venceu o Cruzeiro fora de casa e manteve a liderança do Brasileirão. Depois da polêmica na Copa do Brasil, em que o Cruzeiro levou a melhor, a Chapecoense entrou em campo decidida, sem revanchismo, e saiu vitoriosa. Seiras levantou e o Wellington Paulista subiu livre para fazer 1x0 o Chape, que a essa altura já dominava a partida. No segundo tempo, escanteio cobrado por Luiz Antônio por baixo, fechado. Douglas Groli completou o quase gol olímpico. 2x0 o Chape, líder. Jogando em sua arena, o Grêmio não teve moleza, mas conseguiu vencer o Vasco. Wellington derrubou Pedro Jeromel dentro da área. Barrios cobrou e fez 1x0. O Vascão criou boas chances, mas não conseguiu marcar. Já o Grêmio, depois da ótima troca de passes, Luan mandou para a rede. 2x0. Em Campinas, deu Ponte Preta em cima do São Paulo. Léo Arthur cabeceou para trás, e Luka chutou sem deixar cair no chão. Gol da Macaca, 1x0. Esse foi o mesmo placar na ressacada, onde o Havaí venceu o esporte. Capa fez boa jogada pela esquerda, cruzou. Ronaldo Alves desviou e Romulo ficou livre para estufar a rede. 1x0 que tirou o Havaí da zona de rebaixamento. Quem está lá agora é o Atlético Mineiro, que até conseguiu um bom resultado diante do Palmeiras na Arena Alviverde. O goleiro Vitor chegou a pegar um pênalti cobrado por Williams. Fernando Praes também trabalhou muito, e os dois arqueiros acabaram segurando o empate, 0x0. Nada de bola na rede também no Clássico Carioca, entre Flamengo e Botafogo. E olha que as duas equipes tiveram chances claras de gol. Primeiro com Guerreiro, que parou em Gatito Fernandes. O Glorioso respondeu num rápido contra-ataque, mas Roger, de cara com muralha, mandou para fora. Na sequência foi a vez de Everton tirar demais do goleiro, perdendo outra chance clara. O jogo acabou zerado mesmo. O duelo entre Bahia e Atlético Goianiense fechou a rodada de ontem à noite. A partida na Arena Fontenova teve novos nomes no elenco do Esquadrão de Aço. E Vinícius e Gustavo Ferrares começaram muito bem no Bahia. Mas coube ao volante René Júnior abrir o placar diante do Atlético Goianiense num belo gol. Depois, Zé Rafael passou para Vinícius deixar o dele na primeira vez com a camisa tricolor. O outro estreante, Gustavo Ferrares, fechou a conta. 3x0 Bahia. Vamos conferir então como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com quatro rodadas, a Chapecoense lidera o campeonato com 10 pontos. Vence o Corinthians no saldo de gols. O Timão também tem 10 pontos. Na sequência, em terceiro lugar, vem o Grêmio, depois o Coritiba e o Fluminense. Os três têm 9 pontos cada um. A Ponte Preta, em sexto, tem 7 pontos. É a mesma pontuação do Botafogo, sétimo colocado, e do Cruzeiro, o oitavo. O Bahia, com a vitória de ontem, chegou a 6 pontos e é o nono colocado. Fechando os 10 primeiros, vem o São Paulo, com 6 pontos também. Virando a página, está o Vasco da Gama, em décimo primeiro, 6 pontos. É a mesma pontuação do arquirrival dele, o Flamengo. Em décimo terceiro, está o Palmeiras, com 4 pontos. Mesma pontuação do Havaí, que vem na sequência, e do Esporte. O Santos é o décimo sexto, com 3 pontos. Mesma pontuação do Atlético Mineiro, que abre o Z4. O Vitória é o décimo oitavo e o Atlético Paranaense, o décimo nono. Ambos têm um ponto. O Atlético Goianiense é o Lanterna, sem nenhum ponto até aqui. Foram definidos ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Isso só tem clássico nacional. Confira aí com a gente. O Atlético Mineiro vai encarar o Botafogo nas quartas de final, sendo a primeira partida em Minas Gerais. O Glorioso decide em casa. O vencedor vai encarar o sobrevivente do confronto de Flamengo e Santos. O Flamengo manda a primeira partida e o Santos recebe o rubro negro para o jogo decisivo. Na outra chave, o Grêmio encara o Atlético Paranaense, primeiro no Rio Grande do Sul. É na Arena da Baixada que vamos conhecer o classificado para a semifinal contra Palmeiras ou Cruzeiro. Nessa disputa, o Verdão recebe o jogo de ida e o Cruzeiro decide em casa. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, ddd21 979864957. E não deixe, é claro, de visitar o site da missão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com barra atletasnoar. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem.